Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com a união dos colégios Visconde de Mauá e Helena Matheus, trazem um agradecimento especial a Deus, que é a base da edificação. A SEC, as nossas diretoras, funcionários, cooperadores, pais e responsáveis pelo apoio, ajuda, confiança, compreensão e participação nesse projeto. A BANUNI, em seu pelotão de guerra, com 60 alunos, sobre a regência de Alexander Santos e Roberta Santos. A BANUNI, em seu pelotão de guerra, com 60 alunos. Essa corporação, como todas as outras presentes, tem como objetivo principal o aluno com foco pedagógico, demonstrando na prática em todos os dias do ano, em especial hoje. Palavra do regente. Neste ano de 2019, agradecemos a todos os alunos, componentes e envolvidos na banda, pois se a união, força, fé, naquele que é maior em tudo, Deus, não seríamos e nem poderíamos nada. Então, o que me chamou a atenção aqui foi a união dos dois colégios, Visconde de Mauá e Helena Matheus. Baliza, Mirela Borges, Mô, Luiz Barros, coreógrafo, trabalho coletivo. Obrigados a todos. E BUNINI, em julgamento. BANUNI. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 A banda da Pamparra Anuni. Quero agradecer a presença e a união do Colégio Lissande Mauá e Helena Mateus. Um trabalho coletivo na coreografia. Legenda Adriana Zanotto